Oi, meu nome é Antônio Tobias, faço graduação em Física e estou orientando a professora Arondina Azevedo e o que eu vou apresentar nesse vídeo é a experimentoteca em um de seus projetos. A experimentoteca foi idealizada como um lugar que aplica diversos experimentos de todas as áreas das ciências dentro do estudo de Física. Ele contém experimentos desde a mecânica dos pênulos até os raios das bobinas de Tesla. O objetivo desse espaço é promover a ciência para toda a comunidade da UNB e a população do Distrito Federal. Ele conta com 70 experimentos científicos construídos ou montados no Instituto e já recebeu em torno de 50 mil pessoas através de visitas guiadas. Outro objetivo da experimentoteca é produzir materiais didáticos que auxiliem no ensino e divulgação da ciência. Um desses projetos é uma estação meteorológica que é baseada em Arduino. O Arduino é um microcontrolador que age como uma central de controle, ou seja, ele recebe a programação e vai mandar assinar para todos os dois componentes eletrônicos ligados a ele. E ele ficou bastante famoso pelo conceito da internet das coisas e pela praticidade de ser open source, ou seja, a pessoa que utiliza ele pode modificá-lo e distribuir cópias. Os dois sessões que serão ligados a ele são um PMP 180, que é média de temperatura, pressão e altitude. É ideal para aplicações utilizando bateria, pois a exposição de bateria é baixa e é bastante compacta. E temos o DHT11, que também é média de temperatura, mas para o nosso propósito aqui, utilizamos somente a função de captar unidade relativa do ar. E assim como o BMP, ele tem um consumo de energia abaixo e é compacto. O esquema de montagem da estação ficaria assim. Uma das vantagens que a gente pode ver no Arduino é poder adicionar os periférios como esse LCD. E podemos colocar também um módulo de cartão SD para salvar as informações. Podemos colocar medidores CO2, entre outros. Você pode conectar esses sensores com fios condutores ou jumps. No nosso projeto a gente utiliza o fio de cabo de rede. E para colocar o programa no Arduino, nós utilizamos o Arduino IDE, que é um aplicativo que vamos escrever o programa e ele será executado pelo dispositivo. Primeiro temos que acessar o site do Arduino, e clicar em Airsoftware, que vai levar a página de opções e a gente escolhe aquela que é compatível com o nosso sistema operacional. Depois de baixar e instalar, podemos abrir o aplicativo, que tem a parte de inserção de código. O programa desse projeto vai estar na descrição desse vídeo. É só copiar e colar. A programação utilizada pelo IDE é o 100++, que é dividida em quatro partes. Biblioteca, variáveis, void setup e void loop. Pode acontecer do aplicativo precisar de novas bibliotecas para esse programa, mas é só ir na internet e procurar o nome da biblioteca que ele mostrará onde baixar e como instalar. Feito tudo isso, agora é só clicar na seta apontando para a direita e esperar a mensagem Zeno carregando no canto inferior esquerdo e o dispositivo está pronto para ser usado. E para verificar se está funcionando, é só clicar na lupa que aparece no canto superior à direita e lá mostrar os dados do sensor. No sentido do trabalho proposto aqui, uma das principais contribuições que está associada ao desenvolvimento desse dispositivo é uma alternativa a esses equipamentos usados profissionalmente. E para testar a funcionalidade, nós colocamos ao lado dele um data log de temperatura e umidade para comparar os resultados. E nesse primeiro é o Tupo EMP180. Os dados dele estão um pouco mais dispersos em relação ao logo, que é o data log usado, mas ainda seguem conforme as coisas mostradas aqui. Esse segundo gráfico é do DHT11. Ele teve um rendimento abaixo do esperado, pois os índices dele estavam altos em relação ao logo. Uma das causas pode ter sido a precisão do sensor ou o ambiente que ele estava lá. Esse foi um dos projetos da experimentoteca, onde a gente busca ampliar de forma interativa os experimentos usados pelo Arduino. E o custo-benefício dele é bem significativo em comparação a equipamentos profissionais, que são direcionados ao aquecimento urbano. Assim, esse experimento está associado ao desenvolvimento da instrumentação meteorológica como alternativa a equipamentos mais caros e ao avanço da capacidade de trabalho multidisciplinar, o que inclusive pode abrir novos horizontes para novas profissões nessa área. Obrigado por ter assistido até aqui e é isso.